Oi, eu sou o Majô e a gente tá de volta aqui pra aquele eventinho com os assinantes no Twitch. O Lucas Serpa foi sorteado novamente. Vamos tá jogando, Serpa? E aí, Majô? E aí? Vamos pra nossa ranqueadinha? Bora. Vou procurar aqui, 2x2, server América do Sul. Já achou, achou rápido a partida, hein? Achou rápido, assim que é bom. Mapa novo de novo, hein? Mapa novo. O mapa está nos perseguindo. Vamos que vamos. Acho que consegue tirar, hein? Tô sem boost, tô sem boost. Caramba, deu uma lagadinha aqui. Relaxa. Respira e relaxa. Sem boost. Hum, quase. Tomei sem boost. Hello. Ih, toma. Ele tava mandando bem. Tava mandando bem, mas... Um azarzinho ali. Nossa, a gente não devia ter feito isso um com outro. Seguramos a bola na frente do gol. Vamos lá. Pô, que bolinha maldosa, hein? Bom que a gente não tomou. Vai, corre atrás. Corre atrás enquanto eu pego um boost. Boa. Caramba. Tomar cuidado pra ele não ir muito seco nessa bola aí. Que ela apresenta alto risco. Alto risco, galera. Não, essa aqui eu vou seguir. Sem boost. O que dá pra fazer aqui? Boa. Eu domino ela. Olha só. Que maldade. Maldade comigo? Não vi ele vindo mesmo. Também sei chutar. Boa. É o passe. Nossa, eu joguei o cara tão longe que ele foi parar lá no Rocket League 2. Caramba. Nossa, foi muito alto. Eu não ia conseguir dancar isso aí, mas nem querendo. Nossa, que defesa. Essa tava... Tava impossível de errar, hein? Ainda bem que não ocorreu aquela pequena vesguice da live, né? Ah, eu tenho esse clipe ainda gravado, tá? Por cima. Por cima. Quase. Boa. Tô bem aí. Eita. Boa. A gente tá conseguindo... A gente tá conseguindo... Ter frieza. Não vou nessa bola. Não vou que tá muito longe. Ficar ainda desse jeito aí não, Raul. Tá querendo marotar comigo. Longe tá longe. Seu. Isso. Manda aquele chutão nervoso. Ah, eu queria até ir, mas... Nossa, chutei mal. Chutei mal. Tô voltando. Tô correndo. Digo... Ih, tô mal. Ah, tomei o fake. Aliás, eu estava... Rodando, né? Não correndo. Eita vida. Deixa eu tá aqui na frente, hein? Não deu. Safado. Deu. Belo chute. Mandou muito. Mandou muito nesse chute. Nossa, eu dei uma trabalhada toda ali, mas eu desacelerei muito a bola ainda. Aí não... Ficou fácil pra ele defender. Eu vou. Olha o desespero. Olha o desespero. Bela jogada. Aí facilita, né? Bela jogada. Não, não facilitou. Você que desesperou o cara. Olha a situação. Eu acho que se ele tivesse só pulado, ele tinha defendido essa bola. Bem. Mas aí inventando e dar aquele flip ali, só estragou com ele. Deixar que eu tiro. Pra fazer, hein? Segurei o cara. Segurei o cara forte. Eu errei o chute e o cara fez o gol contra. Deixa eu ver. Nossa, sério mesmo? Nossa, sério mesmo? Que... Caramba, eu achei que você tinha acertado de primeira, hein? Não vou falar nada, hein, galera. Não vou falar nada. Foi gol, né? Tá valendo. Ixi, maravilhoso. Fiquei sem... Sem boost e sem bola. GGzão na primeira partida. Começamos meio apertado ali. 5x2, foi? Partida 5x2. Começamos meio apertadinho, mas rolou, hein? Bacana. Ó, eu vou procurar de novo a partida então, tá? Beleza. Esse gol vai sobrar, hein? Quero ver você pegar, quero ver você pegar. Cara, ele quase pegou, safado. Nozinho grátis. Eu chutei bem? Nossa, chutei muito bem. Nossa, o que que eu fiz? Corre defender, sabe? Dá o famoso chutão. Opa! Epa! Ninguém viu, hein? Essa parte eu corto do vídeo, tá? Era pra... Era pra rolar ela na parede. Eu digo que foi um problema de gravação. Ficou... Eu ponho aquele efeito de glitch, assim, daí eu digo, ó, galera, desculpa esse problema. Ixi, nossa, que bom que caiu. Pegou o boost. Eu... O que? Não entendi também. Não entendi o que aconteceu aí. Vamos ver. Você foi muito seco. Foi muito seco na bola e chutou no cantinho. Dá a impressão que o cara tava mais longe. Sem problema, a gente vira. Como que a gente vira essa partida? Começando por esse. Isso aí, carrega nóis. História de carregar, cara. Não consigo carregar nem eu na partida. Imagina outra pessoa. Isso aí foi pura sorte. Ai, ai, ai. Dei um backflip aqui que... Que vai me atormentar pelo resto da minha vida. Ai, até que enfim saí de zero ponto. Eu quase acertei essa bola. Meu Deus, o que eu tô fazendo? Ele foi longe. Eu vou pegar o boost da esquerda aqui, assim que ele nascer. A esquerda não, é uma direita, né? Não sei por que eu falei esquerda. Vai! Ah, o cara defendeu bem. Boa! Boa! Boa, mandou bem ali. Eu chutei meio mal. Dá pra ter chutado mais pra direita ali. O cara não defende. Um minuto e meio de partida pra eu fazer alguma coisa. Ah, tá bom, né? Pelo menos você fez. Tomou o... 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 Nossa, quase. Eu não quis fazer nada, tá? Foi só a zoeira. Não tem... Não tem relação nenhuma eu ter pulado ali. Aí ia ser tão legal. Acertar aquilo ali ia ser tão legal. Bel chute, esqueci de comentar. Obrigado. Não! Cara, eu sou insistente. Tem que ser. Ô, louco, tá me carregando, hein? Falou em carregar, agora virou o mochileiro das galáxias. Com 3 minutos e 30 de partida eu tava com praticamente zero ponto no placar. Um minuto e já fez três gols. Você vê que o Serbo parece o Goku na luta, né? Fica se guardando até metade. Eita! Eu vou... Vai, vai, vai. E sem boost. Pode ir lá. Se quiser arriscar. Ah, que droga, eu tô na bad aqui. Boa! Continua. Eita vida! Sem boost. Com boost. Com boost. Toma. Até tentei. Tentei proteger ali, mas não... Não sei se mandei bem. Devia ter mandado mais pro lado. Me dá aí, chate. Não quer a farm. Nossa Deixa eu fazer um Deixa eu fazer uma interrupção Pro horário comercial Silvio, muito obrigado por esse Host incrível De 20 mil pessoas, tá? 24 mil pessoas Eu tô gravando aqui, eu geralmente não falo nada Mas eu acho que, né? Acho que merece Merece a interrupção Obrigado, tá? Voltando pra gravação Agora, chat do Silvio, fica à vontade Caramba Pegou os dois boosts, imagina É fominha Meu Deus, entra Não entra, volta Se eu tivesse boost, o Serpa tinha completado Nova série, Serpa completa Aqui pra direita Tá aqui, eu dunk? Hum, não dunk Aliás, não dunkiei, não caí direito Não peguei boost, não fiz nada Vai, pode seguir nessa bola E aí, acabou o boost É que você... O boost da lateral Nasceu meio segundo depois, cara Ah, não Não, não, não Respira Oh, meu Deus Respira Nossa Eu ia acertar Nossa, eu ia mandar lá pro gol dos cara O cara rebateu a bola Vamos lá Vamos lá, 14 segundos Se fizer um, eles não fazem Ah, o cara me chutou na bola Boa Boa, meu querido Confira Deixa eu agradecer Ai, meu Deus Lagou tudo no meu jogo Ai, eu tô com 5 FPS Ai, meu Deus do céu Ajuda a gente Bocou tudo Ai, que bom que a gente terminou essa partida Que eu não sei o porquê eu fiquei com, sei lá, 10 FPS no jogo Eu não sei nem se tava 10 FPS só pra mim ou pra gravação também Ai, ai, caramba Essa foi sofrida, hein Pra mim, Diego Não pra você Você mandou bem pra caramba Meu querido, muito obrigado por essa partida Duas... Duas vitoriazinhas aí pro bolo Obrigadão por ter jogado comigo Eu que agradeço Muito obrigado Falou Meu Deus, perdi o botão de stop